Fala galera, tudo bem? Bem vindos a mais um vídeo sobre notícias de concurso público E eu tenho uma boa notícia pra vocês porque foi aberto o concurso para Corpo de Bombeiros de Minas Gerais Que tem o objetivo de contratar, pessoal, nada mais, nada menos do que 500 profissionais para o curso de formação de soldados Então pra você que quer trabalhar nessa área, com certeza é uma grande e excelente oportunidade As inscrições são realizadas pelo site gestoodeconcursos.com.br Que se iniciaram no período de 4 de janeiro de 2016 e vai até o dia 26 de fevereiro de 2016 Logo você tem um bom período, um bom prazo, um bom tempo aí pra que você possa fazer a sua inscrição O valor da taxa é de R$ 81,96 pra que você possa participar desse concurso E a prova, pessoal, ela tá prevista pro dia 27 de março Ou seja, tempo suficiente pra que você possa se preparar adequadamente Vale lembrar que as matérias que vão cair nesse concurso São as matérias de língua portuguesa, matemática, física, química, biologia, geografia, direitos humanos e história Então por ter essa quantidade de matérias é importante que você se prepare, que você estude Eu tô deixando pra vocês aí, galera, um link da apostila preparatória para esse concurso Tá logo abaixo aí do vídeo, onde você pode encontrar na descrição ou nos comentários aqui no canal do YouTube Ok? Então basta você clicar nesse link pra que você possa ser redirecionado e adquirir a apostila preparatória pra esse concurso Só creio eu que vale muito a pena pra você Estou deixando também o link pra que você possa fazer a inscrição do seu concurso pelo site www.gestaodeconcursos.com.br Assim eu finalizo esse vídeo explicativo sobre o concurso do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais E eu aguardo você no próximo, valeu, até lá!